Presidente, já perorando na asserção taxativa de que aqui, nesta Casa, eu tenho tido a oportunidade de contribuir com humildade e determinação para a pavimentação de vias de confluência entre as aspirações nacionais e os estatutos jurídicos legais que devem expressá-las e garantí-las como conquistas concretas. Pela generosidade das lideranças desta Casa, me foram dadas incumbências tão desafiadoras quanto honrosas, como vice-presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidência da Comissão Especial do Novo Código de Processo Civil, o segundo mais importante Estatuto Jurídico da Nação, que a Câmara Federal entregou este ano ao Senado para ultimar a sua elaboração e votação. Muitos projetos de lei importantes, muitos projetos que foram aprovados e sancionados pela Presidenta Dilma, de maneira que desempenhei essas honrosas tarefas com dedicação, humildade e zelo, inspirados por todos e cada um das senhoras e senhores deputados. Tão logo cheguei a esta Casa, me dei conta de que é no árduo e quase invisível o cotidiano das comissões que se tecem com desvelo de artesão abnegado as aspirações e os sonhos nacionais que fluem para este plenário e aqui, neste autêntico estuário das esperanças populares, sedimentam-se em conquistas e avanços que constroem a nação que queremos sempre mais justa e generosa. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, pelos artifícios de uma lei eleitoral anacrônica que coteja a vontade soberana expressa no voto com a equação surreal de um consciente eleitoral que define eleitos rebocados por legendas, os 67.508 votos com que me honrou o povo de meu Estado não foram suficientes para renovar meu mandato na Câmara Federal. Mesmo tendo mais votos que três candidatos eleitos em uma bancada de oito, graças a esse dito sistema proporcional, a livre vontade política de mais de 67 mil cidadãos não será cumprido, registrando que tive privilégio de ser o mais votado na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, da minha coligação. Como já disse em outra oportunidade, joguei o jogo da disputa eleitoral conhecendo suas regras anacrônicas que no extremo afrontam e anulam a decisão do eleitor pasteurizado numa embalagem que ele não escolheu. Portanto, não contesto, mas lamento sinceramente que a tão esperada reforma política, que corrigiria distorções como esta, ainda esteja por ser feita. Por isso, na última oportunidade que tenho nesta legislatura de falar mais detidamente, estendo a todos os meus pares, não um adeus melancólico, mas um emocionado até logo, move minha íntima confiança de que, no estribilho da asserção aqui protagonizada pelo deputado Onofre Santo Agostini, pela sagrada vontade dos cidadãos do Mato Grosso do Sul, em hora e dia apropriados, retornarei à Câmara Federal, a esta casa onde a nação se interpreta, se retempera e se reinventa pela sensibilidade política dos que fecundam aqui, permanentemente, o vigor institucional do Brasil contemporâneo. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.